Estamos hoje inaugurando a Central de Cidadania, onde todos os cidadãos que são vinculados ao NIS, ao Cadastro Único, terão acesso a esse direito. É uma oportunidade que o nosso governo Adriano está fornecendo um serviço de qualidade para que toda a população tenha acesso a identidade, carteira de trabalho e outros benefícios. Estou muito feliz que recebi uma nova, não saí daqui para ir a outro canto virar. Hoje é um dia muito feliz para Guamaré, porque estamos entregando a nossa primeira Central da Cidadania. É um dia que Guamaré está em festa, em celebração, porque o nosso povo não vai mais precisar se deslocar para municípios vizinhos e até para a capital do estado, saindo de madrugadas, enfrentando desfilas enormes para retirar seus documentos de registro profissional. Legenda Adriana Zanotto